E aí, galera, mais um hit, mais uma safaródia pra vocês, hein? Depois de muito tempo, cês acreditam? É hit, fio! Isso é tudo que eu quero da vida Minha mãe que vem me acordar Me chamar pro café que delícia Ainda não tenho em que trabalhar Tenho dragão bom pra assistir Eu penso em arrumar namorada Ela que cuida de mim Diz pra que que vou sair de casa? Ai, pai, para! Todo dia de manhã mamãe me acorda com beijinho Diz pra que que eu vou morar sozinho Todo dia de manhã na cama tem cafezinho Diz pra que que eu vou morar sozinho Todo dia de manhã mamãe me acorda com beijinho Diz pra que que eu vou morar sozinho Todo dia de manhã Na cama tem cafezinho Na cama tem cafezinho Diz pra que que eu vou morar sozinho Diz pra que que eu vou morar sozinho Cara, cês viram? Que vida de rei, cara! Depois de tudo isso A gente cresce Ser adulto é uma bosta Vida de casado é pior ainda O que 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 eu fiz da minha vida? Só comecei a trabalhar Minha casa tá cheio de contas Se não pagar tudo vai atrasar Só tem mais um filho pra vir Tô com pensão atrasada Não tenho mais tempo pra mim Por que que eu fui sair de casa? Fui comprar um leite não E leite não tá bem carinho Diz pra que que eu vou morar sozinho No domingo de manhã Quem me acorda é os meninos Diz pra que que eu vou morar sozinho Eu fui comprar um leite não E leite não tá bem carinho Diz pra que que eu fui morar sozinho No domingo de manhã Quem me acorda é os meninos Diz pra que que eu fui morar sozinho Diz pra que que eu fui morar sozinho E aí, cara? Cês viram? Vida de solteira é muito melhor Amor, então, cara Ah, velho, o que 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 eu fiz? Ah, vamos ver Tchau